Meus amores, a receita de hoje é uma delícia, colchão mole assado no forno. Vocês vão amar gente, pode preparar aí que vocês vão gostar. Mas antes deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das minhas receitas. Vamos lá preparar gente? Gente, eu tenho aqui 2 kg de colchão mole, uma peça de 2 kg de colchão mole. Que a gente vai estar furando, pode estar usando fraldinha, alcatra, patinho também. Você vai dar uma furada nela, na carne. Vira, fura do outro lado. Agora nós vamos preparar o tempero. Eu vou colocar aqui uma colher de tempero baiano. Eu estou usando colher de sopa. Uma colher de sopa de chamichurri. Coloquei aqui uma colher de sopa de páprica picante. Aqui um envelopinho de sazon, para carnes. Nós vamos misturar tudo aqui, para a gente estar temperando a nossa carne. Nós vamos passar a nossa carne para uma tigela. E vamos passar aqui o nosso tempero, que a gente preparou. Vamos virar ela. Passar do outro lado. Vamos estregar bem assim, para que o tempero pegue bem na carne. Gente, era para ter misturado o sal aqui no tempero, mas eu esqueci. Agora eu vou colocar aqui o sal. Também. Estregar bem o sal aqui, junto com os temperos. Eu estou usando aqui uma colher de sopa de sal. Mas você põe a quantidade, é a gosto, né? Vamos colocar o alho. Também. Vamos estregar aqui o alho. Seis, seis dentes de alho grande. E eu tenho aqui também uma colher de ketchup. Que eu também vou estar colocando aqui. Vou também passar aqui, o outro lado. Isso vai dar um sabor muito bom. Aqui na nossa carne. Quando tiver ketchup, você coloca um pouquinho de molho de tomate. Pode colocar. Vamos deixar a nossa carne marinando por uma hora. E já voltamos. Gente, eu tenho papel alumínio aqui. Eu vou usar ele. Eu vou dobrar ele. Para a gente estar colocando a nossa carne para assar. Se precisar mais papel, eu vou pegar. Ficou duas partes para ficar bem reforçado aqui o nosso papel alumínio. A carne já ficou por uma hora aqui marinando. Nós vamos colocar ela aqui no papel alumínio. Pegar mais papel alumínio. A gente fez tipo um envelope aqui, bem fechadinho. E nós vamos colocar a nossa carne aqui na forra. Agora vamos levar ao forno a 280 graus por duas horas. Gente, nossa carne ficou aqui duas horas no papel alumínio. Eu coloquei no fogo alto a 280 graus. Agora nós vamos tirar o papel. Deixa eu pegar um garfo aqui para ajudar. Vamos afastar o papel alumínio. Então nós abrimos aqui. Afastei aqui o papel alumínio. Porque agora não dá para tirar o papel alumínio todo. Então eu vou abrir aqui. E vou levar para o forno novamente. Para ele dourar. Até mais. A nossa carne está pronta, gente. Nós deixamos ela duas horas com papel alumínio. Depois tiramos o papel alumínio. E deixamos mais meia hora para ela dourar. Nós vamos estar passando ela aqui para o prato. Vamos cortar a nossa carne para ver como ficou, gente. Vamos. Macia, gente. Suculenta. Uma delícia. Agora vamos experimentar, né? Para ver como que ficou essa delícia aqui. Vamos regar com o molho da própria carne. Essa é a minha sugestão, gente. De hoje. Colchão mole assada no forno. Uma delícia, gente. Vocês vão gostar. Pode preparar aí que vocês vão gostar. E você deixar aí no comentário o que você achou dessa receita. E compartilha nossos vídeos aí nas redes sociais, gente. Para estar ajudando o nosso canal a crescer. Para estar ajudando as pessoas a conhecerem o nosso canal. Ok, gente? Beijão. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.